Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Tristorlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group e hoje eu vou falar com vocês sobre um lugar que você vai ter que conhecer quando você estiver fazendo seu pleito imigratório para vir morar aqui nos Estados Unidos. Bem cedinho, não são nem 7 horas da manhã ainda aqui em Orlando e eu estou na frente do Application Support Center que é um lugar que você vai vir para fazer a sua biometria. Deixa eu explicar para vocês como é que isso funciona. A gente recebeu uma carta do Departamento de Imigração falando que a gente tinha que vir aqui para atualizar os nossos dados, fazer a famosa biometria. A gente não consegue escolher horário, data e nem nada disso, já vem tudo impresso na carta. Então o nosso era no dia de hoje às 7 horas da manhã, então por isso que a gente já está aqui bem cedinho. Infelizmente na própria carta já fala que lá dentro não pode gravar, então a gente vai lá fazer tudo e depois eu venho contar para vocês como é que foi essa experiência. Esse aqui é o lugar, eu estou filmando de cantinho, a gente acabou de sair, porque eles frisaram mil vezes que a gente não podia gravar. Eu vou contar para vocês como é que foi, mas antes eu queria mostrar isso aqui, que na carta quando a gente recebe já vem assim, com o endereço e com o dia e horário. Então realmente a gente não consegue escolher nada disso. A gente trouxe até uma pasta com outros documentos caso fosse necessário, mas não foi, era só um documento de identificação. Então vamos lá, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. Depois que a gente recebe a carta, é só vir aqui no horário marcado, a gente chegou até uns minutinhos antes. Só para vocês terem uma noção de como foi rápido, a gente fez o check-in ali, avisou que chegou, ela assinou o horário, estava 6h57, um pouquinho antes das 7h. Eu saí, era 7h03, eu já estava pronta. Então realmente foi muito rápido, não tinha praticamente ninguém ali dentro, tinha duas pessoas na minha frente. E eu não sei se é por conta disso tudo que a gente está vivendo, que eles reduziram a quantidade de pessoas ali, ou se é por conta do horário, que realmente é muito cedo. É super tranquilo. E como é que funciona? Você tem que trazer a carta que você recebeu com um documento de identificação. Aí você chega aqui, você apresenta para poder entrar. Quando você entra, você apresenta também no guichê. Talvez tenha uma filhinha ali antes de chegar nesse guichê. Aí ele vai carimbar a carta ou a folha que você tem, e você vai receber um número, igual uma senha de banco, sabe? E você vai esperar o seu número para ser chamado. Então essa foi a triagem inicial. Daí eu fiquei ali sentada esperando a senha. É importante falar que veio eu e o meu marido. E eles chamaram individualmente, cada um tinha uma senha separada. Então se você vier com a sua família, também provavelmente eles vão dividir. Aí ela me direcionou para sentar naquela cadeira, tinha uma câmera na frente. Aí ela tirou a foto, depois ela pediu para eu levantar. Eu fui fazer a coleta de digital. Como eu já tinha um cadastro, ela pediu para eu colocar só dois dedos. E daí já deu tudo certo, já apareceu o que estava verificado. Quando você vem a primeira vez, é provável que eles vão coletar os dez dedos. E não suja dedo nem nada, tá gente? É tudo digital mesmo, é bem tranquilo. Depois que apareceu o verificado ali no computador, ela me direcionou para uma outra telinha, como se fosse um tablet para a gente assinar digitalmente. Então eu assinei e depois ela me liberou, me deu os documentos. Então assim, é realmente muito simples. Eu sei que sempre que a gente recebe algum andamento, alguma coisa assim, dessa parte migratória, a gente fica um pouco ansioso, um pouco receoso. Mas é realmente super tranquilo. É importante eu destacar também que eles falaram que eles têm o atendimento em inglês e em espanhol. Então só para vocês ficarem sabendo. Mas é uma etapa que vocês provavelmente vão passar quem estiver fazendo aí o seu pleito migratório, principalmente se você estiver fazendo aqui pelos Estados Unidos. E eu estou aqui para tranquilizar vocês, falar que é realmente super simples, não tem com o que se preocupar e faz parte de todo esse processo. Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado de saber um pouquinho de como é que foi essa experiência. Infelizmente eu não consegui mostrar lá dentro para vocês, mas eu acho que deu para entender num contexto geral. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto